Música Sempre que você tiver uma dica, um roteiro interessante, me convida, me convida que a gente vai mostrar para todo mundo. Esse é o caso aqui desse lugar, que fica bem próximo da Praia de Ponta de Pedra de Santarém, entre Ponta de Pedras e Alter do Chão, pelo rio Tapajós, um lugar espetacular. Para você ter uma ideia, olha só, fazendo aqui esse passeio de 360 graus, rio Tapajós lá no fundo, mostrando toda essa beleza, todo esse atrativo que é, né? Me convida a gente a mostrar lugares como esse aqui, que realmente chama a atenção pela beleza natural, pela rusticidade, até mesmo pela ausência de pessoas. É uma Amazônia que muitas vezes não aparece, e a nossa intenção é mostrar. Mas que esse turismo aconteça com responsabilidade, porque, claro que a preocupação é de que haja sempre esse poder de atratividade agora e nas próximas gerações. Música Caminhar pela areia é uma das alternativas de quem vem para cá, para um lugar como esse, claro, aproveitando o cenário, aproveitando o que a natureza pode possibilitar de contato, né, bem aproximado com ela. Claro que aproveitar isso aqui, até porque a impressão que se tem é que o lugar é absolutamente nosso. É razão da ausência de pessoas aqui pelo entorno. Então, a gente aproveita para conhecer as pessoas, se bem que aqui a gente já conhece, né? Já conhece... É um amigo de longa data, amigos de longa data, muito interessados pelo turismo. Carmo, Carmo e a esposa, olha só, mais gente aqui. Carmo, quem vem para cá? Quem costuma frequentar esse lugar? É, as pessoas que querem a paz, né? As pessoas que querem tranquilidade, eles visitam esse lugar maravilhoso que é abençoado por Deus, né? A nossa natureza. A pessoa que valoriza a natureza, ele tem a paz. O pessoal fala que é onde a gente chega, sempre tem alguém servindo alguma coisa. E é verdade, o meu convite tem essa característica. E para variar, sempre colocou à disposição aqui para nós, na mesa, um pão caseiro, um suco de cupuaçu maravilhoso. Me mostre essa laranja aí, Carmo, por favor. Olha só que beleza de laranja. Dizendo ele que dá para sair assim, pingo de açúcar, é a onda dele. Mas assim, o lance bacana desses lugares é o seguinte. É que a gente sempre costuma dizer o seguinte, não é querer falar mal não, mas isso aqui é bom demais. Olha como é que você chegou aqui. Nós recebemos aí, tivemos o privilégio de receber um convite maravilhoso de alguns amigos e viemos conhecer essa praia maravilhosa. Eu sou daqui da região, já moro aqui há muitos anos e confesso que eu não conhecia esse lugar maravilhoso. A praia hoje aqui só para a gente. Tivemos aqui a honra, fomos muito bem recepcionados pelo casal, proprietário aqui da casa. Super recomendo o local. O turismo aqui, ele veio para poder nos ensinar e mostrar o quão rica é a nossa região. Nós falamos muito em procurar novas opções de turismo fora do Brasil e gente, tem tanta opção aqui, tem tanta oportunidade aqui. E o legal disso tudo é que o preço é bem acessível, entendeu? Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser explorado. O Santarém, pelo jeito, não conhece Santarém, né? Não, muitas vezes a gente até fica surpreso quando pessoas de fora postam fotos espetaculares com ambientes que nem o próprio Santarém não conhece. Hoje a gente teve o privilégio de conhecer essa parte inexplorada de Ponta de Pedras, um local paradisíaco, maravilhoso, que com 30 minutos a gente está com esse paraíso. No próximo episódio, uma trilha na mata e um mirante para você nunca esquecer, a ponta do Kuatá.